no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma deliciosa receita com bacalhau vai ser uma bacalhoada cremosa e o que eu coloquei aqui quase um quilo de bacalhau não chega até um quilo tá desfiadinho coloquei uma cebola pequena cortadinha assim em cubinhos bem pequeno e umas 50 gramas de azeitona sem caroço em rodelas frigideira você vai colocar um pouco de azeite para esquentar vai colocar meia cebola cortada em cubinhos para dar uma dourada depois que a cebola começar a dourar assim vai ficar uns quatro dentes de alho não é batido não é só cada picado tá bom vai colocar aqui em cima da cebola para dourar então acabei de jogar o alho aqui ó vamos fritar o nosso alho aqui juntinho com a cebola então o alho já começando a dourar você vai colocar os ingredientes que eu mostrei para vocês aí anteriormente depois que você coloca o bacalhau aquela misturinha que nós mostramos vamos misturar junto com o alho e a cebola dourada já cozinhei aqui também umas quatro batatas médias e agora eu vou cortar ela aqui na tábua em cubinhos também não muito pequeno e vou acrescentar a batata aqui junto com o bacalhau vou dar mais uma regada com azeite então depois de tudo bem misturado vamos desligar o nosso fogo e reservar o nosso bacalhau para o próximo panela eu preparei aqui um molho branco se você não sabe fazer o molho branco não se preocupe eu deixarei aqui em cima no card uma receita que já tem aqui no meu canal de molho branco tá bom então vamos seguir para precisar de um pirex ou de um tabuleiro da preferência de vocês e aqui nesse pirex nós vamos dar uma untada com azeite e vamos colocar o nosso bacalhau aquele que nós reservamos aqui dentro coloquei o meu assim fios de azeite então após o bacalhau colocado no pirex nós vamos jogar por cima o nosso delicioso então acabei de colocar o molho branco por cima aqui em cima é opcional vocês podem colocar também mussarela tá umas fatias de mussarela por cima e levar ao forno até a mussarela derreter e vai estar pronta sua torta ou caso você não queira colocar a mussarela nesse passo aqui já está pronto para ir ao forno 180 graus por uns 15 minutinhos então gente como vocês sabem eu amo queijo né então aqui ó eu cortei a mussarela em cubinhos bem pequenininho coloquei por cima do molho branco e enfeitei com essas rodelinhas de tomate e já está prontinho para a gente levar ao forno lembrando que o forno é 180 graus por uns 15 minutos somente então gente olha acabei de tirar do forno ficou assim a nossa torta de bacalhau cremosa olha gente olha acabei de cortar a torta ela fica assim olha que delícia tem que ver o cheiro fantástico dessa torta aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou já deixa seu like compartilha aí com seus amigos e se inscreve aí no canal caso não for inscrito tá bom e me segue lá no meu instagram que é arroba fabrícia underline coqueiro lá eu mostro tudinho para vocês em tempo real beijo até a próxima